Estamos na abertura do 34º Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, aqui no grande auditório do anfiteatro do Frei Caneca. Inicialmente tivemos um coquetel de abertura muito bem, muito bem animado, com um poquetel show legal e agora começamos a cerimônia oficial. Após o hino nacional, nós já tivemos o discurso do presidente, o doutor Paulo Henrique Pires Aguiar, agora o nosso presidente da SBN está discursando, como vocês podem ver lá atrás. E assim, temos várias autoridades aqui bem importantes da Secretaria do Estado, do CRM, como a doutora Irene Abramovic, e assim, durante a noite ainda iremos dar mais notícia para os senhores. É a SBN cuidando de você.